Olá a todos e todas, tudo bom gente? Oi gente, bem-vindos às lives do programa Autoral Brasil da Kiss FM, a galera tá entrando, tá chegando, vou dar um tempinho para a galera chegar, Paula, Fanny Cecília, Rayane, tudo bom gente? Chegou, ótimo. Oi gente, bem-vindos todos e todas. Maravilha, tá entrando a galera. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito o convite do pessoal da Kiss Autoral FM, do Paul, do Marcel, da Fanny, da Cecília, pelo convite de apresentar, de pegar o bastão da querida, queridíssima, Madame Min, que apresentou as lives do programa Autoral de quarta-feira, né, a Fernanda também, Ferrer, tava apresentando, se eu não me engano, de segunda-feira, fiquei muito feliz com o convite, me senti muito lisonjeada porque o Autoral Brasil é um programa da qual eu sou muito fã, é um programa que sempre deu muita visibilidade para as bandas com apresentações no Kiss Club também, de música autoral, então pra mim é um grande prazer estar participando aqui dessa live, com essa parceria que a gente cria aí. E pra quem não me conhece, eu sou Carol Folha, sou produtora na Triguin Hearts, eu trabalho com músicas e bandas independentes do nosso cenário underground nacional aqui, amo vocês, pessoal da Kiss, do Autoral, e pra quem não me conhece, segue lá nas redes sociais, Carol Folha, tem muita coisa lá, tem o Instagram da produtora, Triguin Hearts, vou esperar a galera entrar mais um pouquinho aqui, tá bom? E nesse meu programa de estreia aqui na quarta-feira, vai ser meu primeiro programa de todo mês de julho, né, que eu tô aqui ao convite dessas maravilhosas e desses maravilhosos para apresentar até o final do mês, então a gente tem esse encontro marcado toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, tá? Então bota aí que quarta-feira que vem eu volto aqui para atormentá-los e invadir a live do programa Autoral. E nessa minha estreia, eu tive o grandissíssimo prazer e a grandissíssima honra também de convidar a Fernanda Lira, Fernanda Lira, que é vocalista da banda Cripta, né, rodou um mundo aí com turnês incríveis, com a banda Nervosa, né, foi frontwoman da Nervosa, tocava baixo, cantava. Daqui a pouquinho ela tá aqui para trocar, para ter um papo comigo, para a gente falar algumas bobagens aqui para vocês. Cadê? Fefe, mandou? Fefe já tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Foi aí, aguardando. Gente, tem uma caixinha também, tá entrando. Aí! Cheguei! Chegou! Mais um recadinho, gente, tem uma caixinha aqui de perguntas, que se vocês quiserem mandar perguntas para a Fernandita Linda, não é, Lira? Linda! Tá aí embaixo dela, maravilhosa! Tá aí embaixo dela, manda pergunta que da metade para frente da live a gente vai tentar aí trocar uma ideia aí direto com o público, fazendo perguntas para a Fernanda. Depende do quanto eu for tagarelar, né, Carol? Tem que ter mais de uma live, né, porque é limitado o tempo, né, uma hora agora, né, a Grã tá limitando, não é? É, uma hora. Já aconteceu de eu estar numa live e dá uma hora e eu falo, ai, vamos continuar mais um pouquinho, aí vai começar outra live, mas eu não vou fazer isso hoje, tá, gente? Vai tentar se ponderar? Poxa, mas a gente gosta, fica à vontade. Ei, Fefe, e essa pandemia aí? Como se você, que é uma pessoa que, mano, sempre foi muito agilizada, sempre viajou muito, turnê, como você tá fazendo nessa quarentena, mulher? Mas você sabe que nesse ponto, assim, essa quarentena mudou a minha vida em mil sentidos, né, mas nesse ponto, pelo menos do lance da correria, pra mim tá sendo bom, né, porque sempre, meu, foram nove anos ali numa banda com muita intensidade, viajando demais, teve ano que a gente fez mais de duzentos shows, sabe, umas piras, assim, louca. Então, é, fazia um tempinho que eu tava precisando de umas férias, e aí teve essa férias forçada, né, que é meio forçada. Quarto mês já, né? Quarto mês, exatamente. E aí eu tô tentando, assim, tem aqueles dias que eu tô super produtiva, então acordo, componho, faço faxinão, né, faz aí o que dá, se sente inspirada pra fazer as coisas, pra resolver um monte de coisa, responde meio isso, isso e aquilo, e tem aqueles dias que você já não tá, né, assim, tão bem, porque afinal é um período difícil, né, a gente se preocupa conosco, se preocupa com aqueles que a gente ama, muita notícia bizarra, ainda mais, né, sobre o cenário atual político, que estamos vivendo, que causa, é muito criador de ansiedade na gente, né, então, aí tem aquele dia que você não tá se sentindo tão bem, e eu acabo respeitando, né, fico mais de boa, não me preocupo em estar tão produtiva, cuido de mim, faço um self-care, tenho um pouco de lazer, né, faço aquilo que eu gosto, que me deixa bem, então, tento ir balanceando, né, no dia que eu tô super produtiva, eu tô super produtiva, no dia que eu não tô, eu respeito isso, eu acho que a gente se respeitar, né, respeitar o que a gente tá sentindo, respeitar o que a gente tá vivendo dia a dia, e não se cobrar tanto, porque esse já é um período que nos cobra tanto, né, então eu acho que isso é importante e faz a gente caminhar com um pouco de leveza, né, então é assim que eu tô fazendo, tem dias que eu tô super bem, tem dias que eu não tô, e vambora, é assim que vai. E você tá pensando só nas composições ou tal, ou você tá fazendo alguma coisa em paralelo aí, pra poder, até financeiramente falando, ter uma renda, porque, meu, tá quatro meses, todo mundo tá parado, né, na área do entretenimento, né, então você tá fazendo alguma coisa nesse sentido? Então, faz alguns anos que eu tava tentando juntar um dinheirinho de pouquinho em pouquinho, né, e esse dinheiro fez toda a diferença agora, né, porque aí eu tô conseguindo me manter com o básico do básico, e então isso não é uma coisa que eu fico assim tão pilhada, né, eu consigo, eu fico preocupada de não extrapolar, de realmente usar o máximo, o mínimo aqui, só pra fazer minhas coisas, né, pra comer, pra fazer isso, isso e aquilo, ajudar a galera aqui da rua e tal, enfim, né. Mas assim, tento fazer de vez em quando um pé de meia também, eu não tô totalmente parada, né, eu fiz, peguei minha motinha, eu fiz algumas entregas pra aquele restaurante vegan de amigos nossos, né, o Sala de Dez, eles fazem umas ações de vez em quando, então eu fui lá, por mais de um mês eu fiquei fazendo entrega lá, com a minha motinha, né, por isso eu era 100% a favor, vou comer um rango vegano lá e de repente chega na minha casa Fernanda Lira pra entregar, assim, um hambúrguer. E sabe o que é muito louco? Muita gente... E sabe o que é muito louco? Que eu fazia essa propaganda até pra dar uma movimentada, fazer minha parte e dar uma movimentada também. E tinha o pessoal que pedia, achando que eu tinha inventado, assim, que falava, meu, é você que vem entregar, meu, meu, eu falei, ué, você acha que eu ia falar e não ia me entregar? Não ia aparecer, né. E vários, assim, já saia com a camisa da Nervosa, ou já saia com a câmera na mão, assim, bem legal. Saia aqui no selfie, né, tipo, maravilhosa. Foi bem legal, e eu faço... Desculpa, cortar, cara. E eu faço umas outras coisas também, mais no sentido holístico, esotérico também, eu faço uma coisinha ou outra, que aí me ajuda a não ficar 100% parada, né, então eu tô sempre tô fazendo alguma coisa pra ficar com o pé de meia, assim, né, pra ter uma grana além do que eu guardei. E isso tá me fazendo segurar. Tendo essa tranquilidade um pouco mais, né, assim, claro que a gente tem esse dinheiro, mas não dura muito mais não, né. Não dura mais muito tempo. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, vamos cada um fazer sua parte pra acabar essa bosta logo, né. Exatamente. Não, e eu faço essa pergunta, porque eu trabalho com produção, sou da Graxa também, a gente, da área de entretenimento, a gente tá assim, né. É. Inclusive, eu vou dar aqui a live e a oportunidade de divulgar o fundo de apoio à Graxa do Rádio Código Contra o Fascismo, que é o fundo de apoio que eu criei através desse coletivo, né, quem quiser apoiar o pessoal da Graxa, que tá na necessidade hoje em dia, por falta de trampa aí, por conta da pandemia, tem o catarse.me.br. Rádio Código Contra o Fascismo, vá lá e faça a sua doação. É bem, bem pouquinho, 10, 20 anos. Então, aí, eu acabo fazendo muito essa pergunta, porque tem vários artistas que eles estão, tipo, eles estão dando, estão fazendo live, estão fazendo, estão participando de editais, e aí, eu vou puxar todas essas perguntas na minha live pra saber como que a gente, da área de entretenimento, principalmente a artista, tá se virando, né. É. É bem legal. Ah, aliás, gente, quem quiser, o link tá lá na minha bio, viu, desse que ela falou do Hardcore Contra o Fascismo. Entra lá, entra lá e ajuda, porque, assim, eu consegui, tem várias pessoas que conseguiu juntar um pouquinho, mas tem muita gente, cara, que é road, não é só os músicos, é road, é produção, é fotógrafo, é assistente, técnico de som, é motora de van que levava as bandas, então, assim, fudeu geral, então, quanto a gente puder ajudar, sempre tem gente precisando. Eu mesmo, na minha graxa, vira e mexe, eu dou uma ligada, assim, né, pros meninos que trampavam comigo na nervosa, dou um toque, ó, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, porque se tiver precisando, a gente manda uma cesta básica, faz alguma coisa aí, né. A gente tem que se ajudar também, né, mas é isso, e aí como eu não tô com tanto essa pressão, eu tô conseguindo fazer um corre aqui, um corre ali, pra me manter, aí eu tô conseguindo focar bastante no lance da cripta, né, tô conseguindo focar bastante no lance da composição nos dias em que estamos 100%, vou lá e mando bala, né, então tô focando bastante nisso e também nos outros projetos esotéricos aí, que serão mais revelados no futuro aí, e é isso, tô focando nisso aí. E fora que tem esse terceiro projeto também, que é de fazer bastante ação social, né, Fê, vejo você ajudando bastante a galera aí do bairro, né, da tua idondeza, e o Juninho também é um cara que é muito ativo, tocava em ocupação e tal, como que estão as coisas daí nesse sentido? Então, eu sinto, muita gente acha, tipo, mó legal, pra mim, eu faço mais como fruto do desespero, de ver a galera aqui na minha rua, porque a gente mora numa região aqui que tem, que é, o pessoal é bastante simples, mano, é uma quebradinha que a galera precisa muito de grana, muita gente que trabalha informal no Brás ali, sabe, com montagem de palco, tem muita gente aqui, e ferrou, ninguém consegue mais fazer nada, né, então a galera tá passando muita necessidade aqui, né, então aí o que eu faço basicamente é, primeiro, tem uma galerinha aqui que é mais próxima, que eu meio que apadrinhei, que é da minha rua mesmo aqui, que tem umas crianças, vira e mexe o posto, né, sobre eles, e eu sempre, por exemplo, ela teve problema com o bagulho do aluguel, essa semana que ela tava com medo de ser despejada, porque o auxílio dela desse mês só vai cair lá, é, é, 1º de setembro, e aí ela falou, eu não sei o que fazer, e não sabe fazer aquele negócio do mercado pago, eu também não sabia, tô ainda lutando com isso aí, mas eu fui lá, paguei o aluguel dela, que é baratinho esses aluguel aqui, e aí depois a gente se vira, sabe, é isso que eu vou fazer, né, e a outra tá precisando de leite, eu vou lá, eu compro uma caixa de leite, né, é assim, e aí de uma maneira mais extensa, assim, porque são muitas famílias, eu fiz meio que um mapeamento mental aqui da minha cabeça, principalmente das famílias que têm criança, porque passar fome com criança em casa não dá, né, cara? Então eu fiz um mapeamento mental aí dessa galera aqui, e aí eu tenho uns amigos anjos que de vez em quando depositam dinheiro na minha conta, ou mandam a cesta básica aqui pra casa, e eu distribuo, né, então eu consigo uma vez, às vezes duas vezes por mês distribuir umas dez, quinze cestas básicas, tá, hoje eu fiz compra de mais sete com o dinheiro de um amigo meu que depositou lá, e aí eu distribuo, e aí o que acontece é, às vezes a gente distribui, começa a colar uma galera, isso aqui na minha rua, cara, na minha rua aqui, cola uma galera, e tipo, uma vez chegou um cara, tava meio, até meio cambaleando, assim, e aí ele falou, meu, eu tinha acabado de acabar as cestas, ele falou, meu, eu tenho uma cesta pra mim, eu falei, puta, acabou de acabar, ele falou, é porque a gente tá sem papel higiênico lá onde a gente mora, tem muito corticinho aqui, né, falou, acabou de acabar o papel higiênico aqui onde a gente mora, e eu não jantei ontem, não comi nada hoje, isso era tipo cinco da tarde. E você faz o quê, né, meu, e pra mim é mais o desespero, tipo, eu não vou ficar aqui no conforto da minha casa sabendo que tem gente passando fome aqui na minha rua, sabendo que tem gente sem papel higiênico pra limpar a bunda, cara. Higiênico, higiênico básico, né, e tem pessoa que tá me dando mensagem aqui nos comentários perguntando como que pode ajudar nesse sentido de fazer algum tipo de doação. No seu Instagram tem os dados pra depósito, como que é? Então, eu vou fazer, eu vou começar a fazer o seguinte, é até uma coisa legal de você perguntar, porque eu acho que eu vou fazer essa semana. Eu vou postar lá, porque eu achei um lugar que vende cesta básica, 59 reais, e vem com um kit de higiênico, com quatro rolos de papel higiênico, sabe, as coisas assim, e 59 reais, meu, até que dá, né, pra, sei lá. E aí, é, e aí eu pensei, como eu não posso também ficar recebendo muito dinheiro na minha conta, né, de um fluxo de dinheiro que não é meu, eu fico meio preocupada, né, com essas coisas. O que que eu tô pensando em fazer? Deixar esse link também disponível pra quem quiser comprar essas cestas básicas, e eu disponibilizo um endereço onde eu possa pegar e distribuir essas cestas básicas. Eu acho que é uma coisa bastante efetiva, então eu vou deixar lá, é, esse post, eu vou fazer esse post no máximo até semana que vem aí nas minhas redes sociais, e aí quem puder, se junta, compra uma cesta, manda aqui pro endereço que eu vou passar, e aí eu distribuo aqui, né, dá pra fazer, e tem muita gente precisando, cara, muita, muita gente. Fica aí acompanhando a live, então fica de olho nas redes sociais da Fê Fê, a gente vai retransmitir também, eu retransmito, o pessoal da Hardcore.focismo, e fiquem de olhos aí pra poder acompanhar. Fê, vamos lá então, né, minha pergunta, meu, como que você começou nessa loucura de metal, assim, quando que você se identificou, pegou essa identidade de, tipo, eu vou ser artista, eu vou ser, eu vou trabalhar no metal, vou ter banda, vou cantar, tipo, qual foi a referência que te despertou pra esse rolê todo maravilhoso que a gente vive aí? Foi uma coisa que foi se construindo, né, eu lembro que o meu primeiro, o primeiro impacto da música pesada, né, do rock e metal na minha vida, foi porque, assim, meu pai é metaleiro pior que eu, né, gente, assim, pessoa é true, é true, assim, e aí ele sempre ouvia metal em casa, né, então desde pequena eu lembro, gostava das minhas coisas de criança, de pré-adolescente, né, assim, mas, mas é, sempre ouvia uma coisa ou outra que eu gostava e eu pedia pra ele gravar umas coletâneas pra mim e fitir a cassete, né. Nossa, olha lá, olha o mais, essa pozinha com a mão na calça, assim, né, de foto da Julião Marcoíra, assim, tá muito boa, né, assim, e... E aí eu, criancinha, tipo, seis, sete anos, assim, eu pedia pra ele gravar essas fitinhas cassete com Kiss, Iron Maiden, essas coisas que eu gostava, né. E aí eu pirei no Kiss, meu pai gravava muito Kiss, eu pirava, era a época do acústico do Kiss, eu vi o Dini Simmons, você quer ser o Dini Simmons, né, a língua lá, a Máscara, quem que não, que criança, que não queria ser o Dini Simmons. Botão, pata-foto, mesmo. Cospe fogo, cospe sangue, é, glitter, é tipo um prato cheio pras crianças, né. E aí esse foi o primeiro impacto, e aí depois eu comecei a tocar baixo, assim, quando eu tinha uns 12 anos ali, e aí eu comecei a pegar o gosto, mas eu acho que onde eu reparei que eu queria mesmo o rolê sério, já foi bem mais tarde, depois até de eu ter feito parte de uma banda ou outra, mas foi lá quando eu tinha os meus 16, 17, que eu entrei numa banda que era de death metal melódico, chamava Hell Arise, e lá eu comecei, porque a gente teve mais experiência de palco, aí eu falei, caralho, é mó gostoso isso aqui, eu adorava, né, e compor, aquela coisa. É, foi lá onde eu comecei a ter esse primeiro contato mais profície, de compor, de tocar, mesmo, enfim. E aí eu ouvi o Nuclear Assault, né, conheci o Nuclear Assault, e aquilo pirou a minha cabeça, eu falei, eu tava ouvindo muito Nuclear Assault e Girl School nessa época, e aí eu falava, mano, eu quero uma banda assim, quero Nuclear Assault, aquele thrash metal, a abinha levantada, sendo só de mina igual do Girl School, era assim que eu queria, e aí eu tava, engraçado que todas as bandas que eu passei, todas, sempre foi só de mulher, eu nunca tive esse interesse, não é nada contra homens, tá gente, adoro vocês também, né, os que não são besta, machista, eu adoro todos vocês, tá. Mas a questão é que eu achava, ah, tem tanta banda de homem, por que não fazer umas bandas só de mina, né, então eu sempre gostei de estar em banda só de mulher. E aí, mas eu queria ter... Eu não tô falando de uma banda que não teve uma formação com homem, nunca? Não, sempre só com mina, sempre só mina. E aí, é muito louco isso, e eu parei, é que pra mim foi tão natural, eu nunca pensei como um ativismo, né, porque eu era muito jovem, sei lá, e menos engajada, então foi uma coisa tão natural que eu parei pra reparar isso, quando eu já tava dando nervosa, eu falei, caralho, mano, eu só toquei com mina, que foda isso, porque sempre pra mim foi tipo, mano, eu só quero tocar com mulher, porque tem que ter mais mina tocando, né, chega, de chegar num lugar pra ter banda de homem, quero tocar com as minhas meninas lá, sei lá, sabe, e hoje eu vejo o valor que teve isso e o quanto isso tá mais solidificado dentro de mim, mas aí já é outro assunto que mais começa daqui a pouco, né, mas aí quando eu tava nessa Hellarise, eu queria mesmo começar a profissionalizar a coisa, e aí quando a gente consolidou a ideia da nervosa ali, aí foi o mais profissional possível mesmo, né, aí foi onde eu profissionalizei mesmo, e tipo, meu, é isso aqui, eu quero fazer, eu quero chegar lá e eu só vou parar quando eu conseguir, e mantém essa vontade, esse sangue no zóio até hoje na cripta, né, continua a mesma coisa. Você faz aula, você pra baixo, pra canto, porque você usa técnicas vocais pra poder cantar o thrash metal, e agora não mais o thrash metal, né, mas agora você tá encarando o death metal, que é uma outra, uma outra, uma outra vertente, né, como que você tá lidando com essa mudança, né, de, porque eu trabalho com músicos, eu entendo que, meu, é uma coisa, até o instrumento é a tua voz, né, você toca baixo também, mas seu instrumento principal é a tua voz. Como que você faz essa questão mais técnica, Fê? Então, o baixo, eu sempre fui autodidata, né, até por isso eu não sou tão virtuosa, assim, poderia ser, mas não, 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 dentro do que eu faço, né, que hoje, é, eu, porque assim, por exemplo, quando eu só tocava baixo nas minhas bandas, eu floreava muito mais, tal, mas hoje eu divido a minha função no palco entre baixo, voz e performance, né, eu sou muito performática, eu gosto de ter a performance no palco, apesar de ser algo natural pra mim, aí eu tenho que dividir 33% de cada um, por isso que é tudo um pouco mais simples, mas funciona, mas funciona bem, é efetivo, né, então por isso que no baixo hoje eu mantenho um pouco mais simples, mas eu sempre, sempre fui autodidata no baixo, na voz é um pouco mais detalhado, um pouco mais curioso, porque assim, eu sempre gostei de cantar, mas eu não sabia muito, assim, o que fazer, assim, é porque eu, muito jovem, desenvolvi calos na cordas vocais, né, cantando, não é cantando, gritando não, cantando Nightwish, ó, eu tinha 12 anos de idade, ficava querendo imitar Nightwish lá, fudir minha voz, aí deu um calo na corda vocal, enfim, e aí isso me limitava, porque eu não sabia muito lidar, enfim. Aí depois com o tempo eu fiz fono, que foi muito importante, é muito importante fazer fono, quem é vocalista, pelo menos por um tempo, e aprendi várias coisas pra lidar quando eu entrei na nervosa ali, porque a gente tava buscando uma vocalista, eu falei, ah, meu, na minha banda anterior eu fazia backing vocal, posso tentar cantar. E aí comecei cantando e já saiu essa coisa mais rasgada, né, e aí como eu fiz pra desenvolver essa técnica rasgada, porque na época não tinha grana pra investir em aula de canto, não tinha YouTube, assim, do jeito que tem hoje com tanto tutorial, então eu fui aprendendo dentro do meu conforto. Se eu tentava fazer uma vogal ou uma palavra que ardia, aí eu falava, então não é o certo, então eu fui construindo a minha técnica dentro do conforto, que é o primordial, se dói, tá errado, se arde, tá errado. Então eu tentei construir aí, depois, quando já tava consolidado, eu descobri que a técnica que eu usava era uma técnica que já existia, que chama vocal fry, né, que é mais uma fritada na garganta que dá e, mano, bem de boa, o volume super baixo, não maltrata tanto a voz. E aí fiquei vários anos bem confortável na nervosa, sim. Porém, na cripta, por mais que as pessoas falem, ah, é tudo metal extremo, thrash metal e death metal, meu, são dois mundos completamente diferentes. Igual você falou, você que tá na estrada e trampa com músicos de várias vertentes, meu, thrash e death é muito diferente. Não só a nível de composição, né, melodias são completamente diferentes, mas a maneira de você encaixar uma voz, o tipo de voz. Existe o death metal com o meu vocal mais rasgado, como o próprio death, que o Chuck Schudner é a minha maior influência nesse vocal que eu tinha já na nervosa. Mas eu pensei, meu, banda nova, vida nova, gênero novo, por que não evoluir, sair um pouco mais da zona de conforto, né? Eu gosto de desafios também, falei, por que não ver se eu consigo sair um pouco da minha limitação, né? E comecei a testar esse lance do gutural e tô indo super bem. Só que aí o que acontece? No começo, eu tentava fazer com os vídeos e não tava rolando, né? Eu falei, mano, esse não dá pra fazer errado, porque ainda mais eu já tendo nódulo, eu falei, cara, eu não vou arriscar, porque senão vai foder, é muito forte, é muito mais agressivo, assim, né? Entre aspas. E aí eu contatei duas amigas minhas, né? A Daniela do Autopsy, uma banda de Maceió, e a Riki, que é uma banda dinamarquesa que chama Convent, as duas são vocalistas de vocal gutural, e eu chamei elas por causa que eu gosto especificamente da sonoridade de algumas das técnicas que elas usam lá, e chamei elas, meu, vocês não podiam me dar umas dicas, não? Sinceramente, né? Eu queria pagar a aula, assim, elas falaram, não, a gente tem que dar umas dicas e já era. E aí peguei umas dicas e tal, e me ajudou muito, fez toda a diferença fazer os exercícios, entender como funciona, ir com calma, então, pro gutural, eu indico sim fazer aula. E aí agora, nessa semana agora, eu começo a fazer aula com uma dessas meninas aí, me indicou um vídeo de um cara que me ajudou muito, que é o Gabriel, do canal Monstro Vocal, e esse vídeo me ajudou pra caramba, e aí eu conversando com ele, que eu já tinha que fazer uma entrevista pra ele, já tava devendo, faz séculos uma entrevista com ele, e aí falei com ele, ele falou, meu, bora fazer uma aula, eu falei, bora fazer uma aula, e aí agora, a partir da semana que vem, eu começo a fazer aula pra aprimorar o que eu já aprendi com as meninas, assim, então, tá sendo uma jornada muito interessante, ter aquelas frustrações de, tipo, não conseguir direito ainda, e depois treinar, treinar, treinar e conseguir, e tipo um bagulho que eu sempre considerei impossível, que é essa coisa do, né, do bem, bem pesadão, e tipo, saber que eu consegui chegar lá, tá sendo muito legal. Aí agora, como eu tô começando a encaixar os vocais na cripta, né, aí eu achei que seria legal ter as aulas pra eu encaixar tudo com bastante conforto. Não vai ser só vocal cavernoso, a maioria ainda vai ser o meu vocal que eu cantava já na nervosa, mas com umas pitadas de caverna ali, né. E como que tá sendo esse processo de composição, já falando agora da cripta, né, já que você tá falando da cripta, vamos conversar um pouco. Como que foi, né, primeiro porque, assim, você saiu da nervosa, e aí nós estávamos todos já em quarentena, né, tipo, você formou uma banda nesse processo de quarentena, de não tá podendo fazer testes pra montar uma banda, você já tinha essa banda em mente, e aí isso saiu da nervosa e surgiu a oportunidade, e como que foi o processo real de, tipo, você procurar os integrantes, montar, e encaixar ensaio, isso é tudo muito no virtual, que nem a gente tá aqui trocando ideia por live, agora o boom das lives, isso é tudo muito no virtual, como é que foi? Como é que tá sendo isso, saca? Então, foi assim, na nervosa, a gente já vinha sentindo um desgaste natural, né, e aí faz um ano atrás, a Luana, né, que é a batera comigo lá na cripta, ela sempre teve vontade, né, de ter um outro projeto de death metal, que ela é da escolinha do death metal, né, e aí ela sempre teve essa vontade e tal, e aí eu nunca tinha pensado em ter um projeto paralelo, né, exatamente porque eu tava muito, sempre, muito focada, trampando muito ali na linha de frente da nervosa, né, então, pra mim, eu não tinha nem tempo, assim, e aí, como a gente já tinha delegado um pouco melhor as coisas, né, há alguns anos ali, ano passado, enfim, aí eu senti que quando ela me veio falar, tipo, puta, mano, eu queria muito ter um projeto de death metal, bora, bora, você não toparia, se eu tivesse alguma coisa, eu adoraria ter você, eu parei e pensei, tipo, mano, se pá, porque eu já vinha sentindo um desgaste, e aí eu pensei, de repente é uma maneira de dar uma revigorada na minha relação com a música, na minha relação, na minha própria banda, né, na época, e aí a gente surgiu com essa ideia, foi meados de, primeira vez que a gente começou a conversar sobre isso foi em abril do ano passado, né, e a ter essa ideia, realmente, assim, e aí eu pensei que seria bacana, e aí a gente começou a conversar, assim, mas já, então já é uma ideia velha, né, e, mas a ideia era, era ser um projeto paralelo, né, sério que fosse a algum lugar, mas que a nervosa ainda pudesse ser o nosso, nosso foco principal, né, aí, cripto, ó, essas meninas são tão lindas, gente! Maravilhosa, como que foi o processo do, do fato de ter uma, tem uma delas que não é brasileira, né? Isso, a Sônia! Então, eu e a Luana, a gente já era super fã da Sônia, né, ela, a gente já conhecia ela de internet há muito tempo, que ela tocava baixo numa banda de death metal, né, e ela era, mano, fudidaça, assim, tipo, presente de palco brutal, Sônia Anubis, quem estiver ouvindo, vendo aí, busca ela lá, é, e ela tinha uma presente de palco brutal, tocava baixo com aqueles dedos, tudo aberto, assim, eu falava, nossa! Nossa! E era um amor de menina, né, a gente sempre conversava pela internet, cruzamos ela na estrada uma vez ou outra, e a gente sempre foi maior fã, assim, porque ela toca pra caralho, tem o Visu muito legal, as ideias muito legais, e aí na hora que lá em abril, né, que a gente começou a pensar, a amadurecer essa ideia, a gente pensou, puta, a ideia era ter duas guitarristas, né, pra desenvolver algumas coisas que a gente tinha na cabeça, tipo, duetinho, solo, guitarra dobrada, e aí a gente pensou, beleza, primeira guitarrista, uma olhou pra outra e falou, mano, Sônia, porque a gente era a maior fã da Sônia, mesmo que ela é da Holanda, a gente pensava, ah, dá pra rolar, sabe, dá pra dar um jeito, e aí a gente ficou super tensa, porque a gente era a maior fãzinha dela, assim, e ela também era super fã nossa, né, sempre tinha essa coisa meio assim da admiração mútua, e aí a gente demorou pra falar com ela, porque a gente tava com o maior medo dela negar, não poder, porque na época ela tava com a outra banda dela, e aí demoramos pra falar com ela, mas aí em junho a gente sentou, falou com ela, e ela topou na hora, falou, mano, claro, pelo amor de Deus, e aí a gente já começou a trampar, né, na cripta, a gente já começou a ver nome, inclusive o nome surgiu ano passado, assim, meados de julho. É um nome maravilhoso, amei o nome cripta, amei, amei. Muito legal, né, muito legal. E a gente descobriu, teve a ideia desse nome, porque a gente visitou uma cripta, a gente visitou um ossuário, eu e a Luana, sem querer, num dia, num day off, numa tour, na tour de verão da nervosa do ano passado, e aí foi do caralho, foi um dia mó gostoso, a gente visitou dois ossuários, foi mó legal, assim. E aí a gente pensou, a Luana falou, mano, a gente tava comentando sobre esse rolê, e chefe, foi mó da hora, e nas criptas, ela, mano, fechou, esse é o nome, cripta, porque a gente já tinha pensado mil nomes que não tinha rolado ainda. Foi descontaneamente, assim, ainda muito mais maravilhoso. Muito legal. E aí a gente começou a compor, 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 né, a distância mesmo, né, a gente já vinha fazendo isso na nervosa, porque as três éramos, por mais que brasileiras, éramos de cidades diferentes, né. A Luana é, inclusive, de outro estado, ela é do Rio Grande do Sul, então a gente já compunha bastante a distância, então a gente já tinha meio que uma experiência nisso, né. E aí eu queria que a quarta membra fosse brasileira, assim, né, mas a gente falou com várias meninas que se encaixavam, porque não é só tocar bem, né, depende de várias coisas, assim, se curte realmente o estilo, se tá disposto a cair na estrada, né, porque mesmo que fosse um projeto paralelo na época, a gente queria também coincidir as agendas pra cair na estrada, ter uma segunda banda, né. E, mas a gente falou com várias meninas, muitas não quiseram, muitas falaram, meu, tô estudando, não posso assumir, puta, não quero, não gosto de death metal, ah, desse estilo de death metal, não gosto, sabe, assim, então foi difícil, cara. E a gente começou a testar, inclusive, minas gringas, assim, né, mais próxima da Alemanha, ali, ou da Holanda, que é onde, né, a Sônia fica ali, que a gente pensou, qualquer coisa fica duas de lá, duas de cá, mas eu queria mesmo uma brasileira, né. E aí ficamos um, esse quase um ano compondo e sendo uma banda trio, né, sempre testando outras minas, até que em abril, antes de sair da Nervosa até, a Tainá, que é a nossa outra guitarrista, ela nos escolheu, né, não foi a gente que escolheu ela, ela que nos escolheu, ela mandou um e-mail falando, ó, uma mensagem pra mim falando, ó, eu vi que você e a Luana estão com um projeto aí, que suspensezinho, né, que esse projeto aí de death metal, eu sou guitarrista, amo death metal, não sei se vocês têm guitarrista, mas assim, é, gostaria de me candidatar. E aí eu falei, pô, que massa, porque a gente tá precisando, né, e aí mandamos uns riffs, algumas composições nossas pra ela, ela tirou em três horas de ouvido e mandou tudo de volta, gente, caralho, e aí me mandou um vídeo ela tocando uma música do Death, também super virtuosa, a gente falou, mano, aí conversamos com ela algumas vezes pra ver se a vibe bate também, se é uma pessoa tranquila, né, de lidar, se tem os mesmos objetivos, e ela, mano, encaixou em tudo perfeito, e assim a gente fez, a gente não ensaiou ainda. Já era de alguma banda conhecida de vocês, ou foi simplesmente uma pessoa que se candidatou ali pra vaga e você falou, não, é sua? É, ela se candidatou, eu não conhecia ela, não conhecia a banda que ela tinha feito parte antes, ela tava, tipo, e ela super determinada, então, porque eu decidi que é isso que eu quero pra minha vida, e tipo, para ali, foi muito foda, foi muito foda, e aí a gente não teve chance de ensaiar ainda por motivos pandêmicos, né, mas a gente tá fazendo tudo assim, já terminamos de compor o disco, né, já tamo, a gente já tinha bastante música, e agora com a Tainá, tamo dando uns retoques finais nas músicas, e aí vamos pegar a música por música pra ver mais algumas coisas, eu vou começar a encaixar os vocais agora, mas pronto ali, o grosso, né? Tem alguma coisa no ar? Muitas pessoas eu vi que perguntou, se já tem algum símbolo, se já tem alguma coisa pra ouvir, já disponível, ou ainda é segredo de estado aí essa novidade? Puts, ainda não dá pelo seguinte, a gente não quer postar um material com uma qualidade mediana, sendo que a gente pode esperar e lançar um material inédito com uma puta gravação, e que seja inédito, né, então o que a gente faz é colocar um trechinho aqui e ali, tamo preparando uma coisinha um pouco mais longa pra vocês terem uma noção, mas a gente não vai lançar single antes, porque não tem como gravar, né, a gente não tem como gravar, a gente quer, teria como gravar remotamente, mas a gente quer sentir a vibe do estúdio, a gente quer ensaiar as quatro antes de gravar pra ter aquela coisa mais orgânica, né, de assim, porque no ensaio é foda, né, ensaio de composição, a gente tem já a estrutura das músicas prontinhas aqui, mas a gente quer ensaiar pra ver onde dá pra colocar uma pausinha, pra ver como flui, porque às vezes você ouve lá, tá legal, mas não flui muito bacana, aí a gente corta uma parte ou adiciona algo, ou flui muito mais as ideias, né, então o que a gente tá fazendo é, deixando tudo pronto, já tamo conversando sobre os detalhes da gravação, onde vai ser, como vamos fazer, quais são os potenciais singles, tudo, a gente já tá deixando tudo esquematizado, o que a gente quer pra capa, o que a gente quer pra tudo, pra o que acontece, quando acabar a pandemia, né, porque a gente só sai de casa quando parar de morrer a gente, tá, gente, não vamos, poderíamos sair, mas não dá, a Sônia mora na Holanda, precisa pegar avião, a Luana mora no Rio Grande do Sul, precisa pegar avião, a Tainá mora em Minas Gerais, precisa pegar um busão, um avião, eu não vou, jamais arriscaria a vida das meninas e dos seus familiares, que tudo tem grupo de risco, só pra gravar porque a gente tá ansiosa, porque todo mundo tá ansioso, ansioso a gente tá, mas tem que ter responsabilidade também, né, não julgo quem esteja fazendo isso agora, cada um faz, se vira como pode, como prefere, mas no nosso caso, por ter essa questão da distância, enfim, a gente... A gente está muito maior, é muito, muito longe, uma tá muito, a logística é muito longa, assim, né, não é que tá, não é que tá uma aqui no interior ou em bairro diferente, não dá, né, cara, então é uma logística que é mais delicada e aí acabou a pandemia, a gente viu que parou, né, de falecer pessoas, que tá um pouco mais controlado que não sabemos quando isso vai acontecer, aí sim, a gente vai tá com tudo pronto, então é só entrar no estúdio, ensaiar por uma semana ali, entrar no estúdio, gravar tudo rapidinho e mandar pra gravadora e aí uns dois, três meses ali, três, é, uns três meses, aí já, já, já lança e a gente já vai tá com tudo pronto, então não tem aquela coisa de, puta, mas aí tem que pensar o que vai fazer de foto em cart, não, na hora que a gente entrar no estúdio, a gente já vai tá com o encarte semi-pronto, com a capa semi-pronta, é, com sessão de foto agendada, com clipe agendado, entendeu? Porque aí a gente, aí a gente lança tudo de uma vez, né, um single vai ser lançado antes do disco? Com certeza, mas só depois que a gente gravar o disco, não faz sentido a gente gravar o bagulho tudo toscão pra postar aí só pra matar a ansiedade, aí sabe o que vai acontecer? Aí posta e todo mundo vai criticar, mas podia ter colocado um negócio com mais qualidade, assim, mas na turma não gosta de falar, adora falar, então assim, eu prefiro que fique falando sobre a gente não ter música ainda, porque isso em algum momento vai se resolver, então é um comentário vago e temporário, né, porque não é porque não tem música na internet que a gente não tem música, a gente tem música pra um disco todo, a gente só não quer disponibilizar agora, porque não faz sentido, porque que a gente vai disponibilizar a gente tocando. Controlem a ansiedade de querer música da cripto, porque eu imagino também a ansiedade que vocês devem estar de se reunir pra tocar e fazer uma turma, imagina, imagina, imagina. Vocês já estão com a Napalm já, né, que era também da Nervosa, e como que foi isso, né, o bolê da Napalm? Primeiro que, assim, eu sou muito grata por já estar com a Napalm, porque eu sinceramente não esperava, né, assim, eu acredito que havia possibilidade, mas eu não esperava, todas as pessoas à minha volta falaram, Fernanda, era óbvio, né, só que acho que até pelo momento que eu tava bastante fragilizada, a gente acaba não enxergando as possibilidades como elas realmente são, né, isso acontece, mas eu fico muito feliz, porque a gente tava pensando realmente em como viabilizar, fazer, a gente nem ia lançar um disco, a gente ia lançar um EP, por ser independente, a gente ia ter que tirar do bolso e falar, mano, tirar do cu esse dinheiro, nem se pode falar a palavra, a gente ia tirar do, né, de algum lugar, e aí a gente falou, putz, vamos começar a pensar, viabilizar isso independentemente, tal, né, enfim. Você não esperava, caraca. É, assim, eu tinha esperança, né, tipo, putz, será que a Napalm se interessaria, sabe, em algum momento eu ia conversar com eles, enfim, mas aí o que aconteceu, quando eu saí da Nervosa, né, eu mandei um e-mail pro pessoal que tinha mais contato lá, agradecendo, porque, afinal, foram, por nove anos, eu que lidei diretamente, né, com a maioria das pessoas ali da gravadora, pra resolver as coisas, então foram nove anos de, tipo, muita parceria, e eu sempre curti muito eles, enfim. E aí, ó, um salve pra Caicó, no Rio Grande do Norte. E aí, o que acontece? Mandei esse e-mail, né, e o cara lá que eu tinha mais contato da Napalm, ele falou, ó, eu gostaria de ouvir qualquer material que você venha lançar com outros projetos, com uma outra banda, tá? Eu fiquei super surpresa, na hora eu falei, claro! Ele falou, então, gostaria de ter essa preferência e me manda algumas demos quando você tiver. Eu falei, porra, claro, né? Então eu concordei com ele, mandar algumas demos mais podrinhas, assim, né, do que a gente tava fazendo. E aí ficou nisso, né, a gente ficou um hiato sem se falar, né, não sei se eles estavam analisando lá, não sei. E aí, quando a gente analisou a banda oficialmente, né, nas redes sociais, que teve aquele feedback estrondoso, assim, estrondoso, tipo, explodir seguidor lá na página, eu tava postando com o Juninho, que ia ter, tipo, mil seguidores, assim, e teve, tipo, a gente teve, acho que 15 mil no primeiro dia, foi, mano, um bagulho bizarro, assim. E aí, teve esse feedback, muita gente postando, tal, e aí, nesse mesmo dia, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, e eles me mandaram, ó, gostaríamos de assinar imediatamente, tô preparando aí. Aí, depois, a gente preparou juntos o contrato, né, eu coloquei algumas coisas que eu queria alterar lá, e aí fechamos um bom contrato, assim, bacana, e estamos muito felizes. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara, e eu, todo mundo, todo mundo falando, era óbvio que os caras iam se interessar, mas eu não sei se, por sempre ter essa modéstia de, tipo, mano, eu sou eu, não sou o maior, não sou nada demais. Não sei se, por exemplo, quão enorme e maravilhosa que você é, minha amiga. Eu vi, nos poucos dias que eu fiz produção pra vocês lá nos eventos do Galá de Ação, eu vi as mulheres, as referências que ela tem de você, principalmente, as mina ali, tipo, os olhos brilhando, tipo, eu quero estar lá com elas, assim, sabe? Como que é, meu amigo é meio maluco pra você, como que é lidar com isso, assim, porque você realmente é referência, eu vi, falei, caramba, meu, elas são muito enormes, cara, a Fernanda é muito enorme, cara. Como é lidar, meu filho? Eu fico tão emocionada, eu tenho... Cara, tu é muito grandiosa, cara, tu é muito, a musa do metal nacional e representa a gente tão bom lá fora, cara, a gente tem tanto orgulho de você, Fê, você não tem noção. Que bonitinho, obrigada. Não chora. Ah, eu choro, eu sou... O Filipinho aí que trampa com a gente, ele entrou aí na live, ele é... Ele é prova que eu sou dessas que chora, né? Enfim, é muito louco, assim, é muito louco pra mim, porque eu tenho uma modéstia muito grande, assim, sabe? Eu nunca acho que eu tenho o meu valor, eu sei do meu valor, né? Mas é difícil pra mim ainda entender ter essa importância, né? Eu sei o meu valor, eu como pessoa, mas é difícil a gente... É uma responsabilidade você ser uma referência, você ser uma inspiração pras pessoas, é uma responsabilidade, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso, assim, né? Mas aí eu comecei a trabalhar isso em mim mesma no sentido de tipo, poxa, eu sei o que eu sentia quando eu via outras minas no palco, né? Eu sei o que eu sentia quando eu ouvia Girls Cool, ou eu sei o que eu sentia quando eu via as minas da Valhalla, sabe? Eu sei o que eu sentia, eu sei que é uma representatividade, que não é ser um ícone vazio ou nada assim, é ser uma representatividade. Falar, puta lá, é possível, cara. A mina tá fazendo o que eu queria fazer, eu vou lá e vou fazer. E eu comecei a... Sabe? De resistência mesmo. E eu comecei a pensar por esse lado, tipo, poxa, que bom, né? Assim, se eu posso fazer o que eu amo e ainda inspirar outras meninas a mostrar pra elas nada além, porque essa não é a minha pretensão, eu não quero ser uma diva, eu não quero ser um ícone, uma marionete do entretenimento, não quero. Eu quero, assim, primeiro, fazer algo que eu goste, mas se puder... Se eu ver meninas falando que, poxa, você me inspirou a fazer isso, puta, desenterrei minha guitarra pra tocar, meu, é muito legal, eu sofro o maior preconceito, mas estando no show de vocês que é só mina, eu me sinto mais segura. Então eu comecei a pensar, poxa, então se eu puder fazer o que eu amo e ainda inspirar outras pessoas a realizarem seu sonho também, mostrar que é possível o que você pode fazer e foda-se. Então eu gosto disso, sabe? Então eu comecei a ver por esse lado e comecei a ver o quão real é isso nos próprios shows, né? De, tipo, ter muito mais mulheres em nossos shows do que em banda só de homem, né? Isso é muito significativo. Mostra que as mulheres se sentem confortáveis pra caralho de ir no nosso show, né? Acho que sentem que o ambiente será um pouco mais seguro vendo pessoas ali que são como elas, sabe? E tem o lance da representatividade também, claro. A gente sabe como é difícil ser mulher em vários aspectos no Brasil. Então eu queria até abordar, tipo, você com certeza bateu em muitos preconceitos por ser mulher, assim como também bateu por ser mulher trabalhando num cenário majoritariamente masculino, né? Pra caralho, cara. Você lidou com tudo isso, que é enorme e tá aí hoje em dia. Então pra quem vê isso, vê que é possível, é muito incrível, né? É. E assim, sabe quando foi super importante pra mim que eu decidi agarrar isso mesmo? Foi quando eu saí da nervosa, porque eu tava fragilizada, né, meu? É uma história de amor que se interrompe ali, né? Muitos anos se dedicando à banda, tenho um respeito, uma admiração por tudo que eu construí lá, sabe? É, eu amo a banda, tá aqui, ó, tatuada aqui. Então é um divórcio, né? É um luto. Eu passei por um processo de luto antes, até eu me decidi, porque foi um... Era há pouco tempo, era algo inimaginável pra mim. E depois também passei por um momento muito difícil. E aí eu saí da internet completamente e quando eu entrava na internet, eu abria, assim, umas mensagens e eu via muita coisa de desconhecida, de desconhecidos, principalmente muita mulher falando, meu, não desiste, cara, a gente precisa de você, não desiste, você me inspirou. Pessoal mandando, ó, banda só de mina de não sei onde, a gente se inspirou em vocês. Tipo, falando, cara, eu comecei a cantar por causa de você, meu, você tem garra, nossa, você... Isso foi muito importante pra mim, eu acho que se não fosse esse apoio, teria sido... Eu ia me recompor, mas teria demorado mais, sabe, pra eu me recompor. Então, eu sou eternamente grata a cada um de vocês, não responde todos, porque não dava, né, até eu tava mal também. Mas eu li a maioria e foi muito reconfortante, sabe? Mesmo que eu já tinha cripta, o que já era reconfortante o suficiente de saber que eu continuaria na música, mesmo que as pessoas não soubessem, é... Saber que eu tinha esse apoio foi muito importante, né? Saber que, tipo, poxa, se essas meninas se inspiraram, talvez eu ainda possa se inspirar mais ainda, então eu vou continuar, sabe? E... Tá aí na... É uma delas, né? Tá aí na banda com você e, com certeza, é uma que se inspira muito na tua carreira, na tua... Toda a sua construção e muitas outras mulheres também. Eu fico muito feliz. E é importante, já a gente fazendo um gancho pra essa coisa do espaço no metal, pras mulheres, né, é importante, cara. As pessoas acham... Olha, gente, cada um de vocês que vem falar que ter banda de mulher é muito mais fácil, vocês são as pessoas mais equivocadas do planeta. Ser qualquer coisa mulher na cena é muito mais difícil. Não é, Carol? Você aí que é ativa na cena. Eu, pelo menos, sempre senti, eu imagino que você também já passou por isso, de... Parece que tudo é mais difícil. Você fica uma sensação de que você tem que se provar ali, de que, tipo, trabalhar em dobro pras pessoas te darem um pouco de credibilidade. Em dobro, falar mais alto. É. Pra poder ser um nível mesmo. É. E é complicado, cara. É complicado. É mais fácil, porque as pessoas acham que gera um marketing, né, porque sua banda é de mina, ai, é tudo bonita, ai, não sei o que, essas besteiras que o povo fala. É, assim... Tem a coisa da COF também, né, pra conseguir a oportunidade, porque é minoria, e tem a COF de minoria por ser mulher também, aí tem tudo isso, e você fala, mano... Na verdade, assim, entrando mais profundamente, já ouvi muito pior que isso, né. Em casos mais, em casos mais, abre aspas, leves, a gente já foi proibida, já foi proibida de entrar no nosso próprio camarim diversas vezes, como mulheres. Teve um festival que a gente tocou, eu sempre cito esse exemplo, que não deixava a gente entrar pro nosso camarim. A gente falou, mano, é nosso camarim. Não, aqui é para bandas, não pra acompanhantes de bandas. Não, pra falar que era grupo. Eu, produtora, não, aqui nessa área não pode ficar namorada, mas, meu, eu trabalho com a banda, eu preciso subir no palco, eu preciso montar as coisas que tá ali. Não, mas namorada não pode acompanhar, a gente não pode fazer, gente. Aí eu tive que chamar um cara da minha banda. Isso. Por favor, explica pro cara que eu não tô dando pra você, não sou casada com você, não é gente que não namora, que eu estou trabalhando, estou contratada pra estar aqui no palco, trabalhando. Exatamente. Foi isso que aconteceu. O pior é ter que chamar o homem pra validar o que você tá falando. Isso é uma merda, cara. A gente lá tentando entrar no camarim, não deixavam, bloquearam, a gente teve que chamar o nosso produtor pra eles falarem, ó, não, a gente tava com credencial, escrito o nome da banda, com a nossa foto, o cara, não, 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 já aconteceu muito mais do que uma vez. Isso são os casos leves, né, de você sobe no palco, o cara vem mostrar o que é o botão de volume no amplo e do baixo, isso daqui é o volume, tá? Aí eu falei, eu sei, né, dá vontade de falar, eu sei, já fiz quase 500 shows na minha vida, assim, né, mas a gente não fala porque não precisa ser arrogante, mas assim, dá vontade. Não, aconteceu o caso de eu identificar o problema no palco, avisar a pessoa, ó, o problema foi esse, o cara não resolver, aí quando veio um outro hold, um outro produtor, ó, o problema é esse, que eu tinha acabado de falar, o cara vai lá e resolve o problema. Eu falei assim, cara, acabei de falar pra você que era isso, porque quando o cara falou, você validou o que eu falei. É uma merda. Isso acontece muito, é uma merda. Muito, muito, a gente acha que é, mano, que o pessoal acha que é pouco, que a gente faz drama, meu, acontece muito, assim, de cinco shows, um ou dois acontecem, é muito, assim, muito. Isso sem contar a misoginia, né, assim, o cara vem tirar foto, pega no peito, pega na bunda sem querer, aí você tem que dar aquele sermão, né, você vira a Simone de Beauvoir lá e já faz um sermão, né, tem isso também, e tem os casos mais toscos, assim, que eu ouvi muito no começo da Nervosa, no começo e no fim da Nervosa, da minha trajetória com a Nervosa também, né, me falaram que, meu, foi um show de misoginia quando a gente saiu, que era um tentando colocar uma membro da banda quanto a outra, falando que brigou por causa de ego, que banda de mulher não dá certo, que é só treta, que é invejinha, essas idiotices, né, esses consensos gerais sem fundamento nenhum, e lá no começo da Nervosa, puta, a gente ouviu muita coisa, que a gente só fechava show porque tinha perseguida, que a gente só fecha show porque manda nude pra promotor, já cheguei até o absurdo de ouvir que a gente era modelo, até me sentiu, né, assim, chamaram-nos de modelo, falaram que a gente era modelo e tinha banda de apoio tocando atrás ao vivo, olha isso daí, meu, tudo pra não validar o corre de uma banda, né, a gente sempre soube que a gente não era a banda mais virtuosa do mundo, enfim, mas a gente fazia o nosso corre, e as pessoas sempre tentavam desmerecer com esse lance da misoginia, né, do machismo, que é muito presente, cara, e é muito difícil. Agora com a cripta continuamos, é sempre uma minoria barulhenta, besta que fala, né, muito mais gente apoia. Mas ainda tem uns idiotas falando, é, sua banda sai boa porque é tudo bonitinha, é, não sei o que essas idiotices, eles falam, nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito, né, se a gente tá se encaminhando pros sete minutos finais, eu queria que você falasse um pouquinho do veganismo, tu é vegano, eu acho uma falta muito interessante de abordar, inclusive eu estou aqui alimentada pelo pessoal da Jailhouse, eles me trouxeram um rango aqui, eu falei que ia ficar até mais tarde no escritório pra te atender, pessoal da Jailhouse. Eu me trouxe um lanche vegano aqui, que eu tô doida pra acabar essa live, ó, devorar esse lanche aí. E fala um pouquinho do veganismo, cara, como que foi você entrar, você tá aqui, quatro, cinco anos vegano, é isso? É, faz um pouco mais de quatro anos, uns quatro anos e meio aí, e foi por acaso, né, eu era meio tiazona do churrasco, assim, e tal, né, e aí nunca tinha parado pra pensar, essa é verdade, né, eu não era uma jovem muito crítica, assim, digamos, né, muito engajada. E nunca tinha parado pra pensar, até que lá, um tempo atrás, né, quatro anos e pouco atrás, um amigo meu veio da República Tcheca pra cá, e a gente ia fazer uma trip juntos, né, ia viajar, e aí ele é vegano, eu falei, ah, não vou ficar comendo os bifão na frente do maluco, né, eu falei, ó, vou ser vegana com você na viagem. E na época eu tava com um problema muito forte de refluxo gástrico, né, que tava afetando minhas cordas vocais, inclusive. E aí eu fiquei esse um mês, quase um mês com ele viajando, sendo vegana, minha saúde virou outra à minha disposição, foi um absurdo, assim. E aí eu acabei entrando no veganismo por essa questão da saúde, que muita gente fala, ah, não é o ideal, mas na minha opinião, qualquer porta de entrada é porta de entrada, contanto que com o tempo você desenvolva a consciência do todo, né. E foi isso que aconteceu. Eu entrei pela questão da saúde mesmo, e depois fui ganhando a consciência, eu sou uma pessoa que ama a natureza, não faz muito sentido você ser amante da natureza e não ser vegetariano, vegano. Meio bruxa, meio yoga, meio saudável, que realmente, pra quem tem esse estilo de vida, o veganismo é excelente. É, eu amo a floresta, só que, tipo, a gente sabe que a pecuária destrói a floresta, né, então, que a soja, que o pessoal fala, é, mas a soja que você come lá destrói a floresta. A soja, pra quem não sabe, é uma pequena porcentagem vai pra alimento humano, resta tudo pro gado. Gado animal lá, né. Então, assim, é, né, tem a questão ambiental, me ajudou muito depois a me consolidar a vida, e também a questão dos animais, né, de ter essa compaixão de que ninguém nasceu pra servir ninguém, muito menos os bichinhos, né, tadinho. Nasce livre, tem que ficar confinado lá só pra dar rango pra nós, sendo que tem como, né, gente. Sendo que tem como, eu como paca, eu como feijoada, como parmegiana, como banana split, tomo milkshake, tudo que vocês comem, assim, até o churrasquinho noi come. Então, assim, tem como. É uma adaptação do paladar, é uma readaptação, é uma ressignificação do que é se alimentar, mas é uma luta que vale a pena, porque é uma luta saudável, saborosa e muito ética. Muito, é um ativismo completo. Pra quem quiser, eu recomendo. Bem, eu recebi um monte de perguntas aqui, mas pelo horário não vai dar pra fazer, então eu vou mandar um beijo pra galera aqui que mandou. Douglas, Eduardo, Alexandre Castanha, Erivaldo, Júlio, Daniel, a Sara, o pessoal, todo mundo que mandou mensagem aí e fez perguntas pra Fernanda, eu tentei incluir, embutir aqui nas minhas perguntas. E eu vou, além de pedir pra você deixar todas as redes sociais da banda, de deixar suas considerações finais, minha última pergunta é a respeito do Autoral Brasil. O que você acha do projeto Autoral Brasil, o espaço que o Autoral Brasil dá pra música, que pra mim é muito importante. Eu trabalho com banda autoral, eu sei como é difícil. Exatamente. Então, eu queria que você falasse do que pra você é o programa Autoral Brasil, o que que você acha desse espaço que eles sempre dão pra galera? Essencial e todo mundo devia seguir o exemplo, cara, porque assim, quem tem banda autoral, independente se é underground ou se é, né, a gente sabe o quão difícil é em vários aspectos diferentes, principalmente conseguir espaço, conseguir ter um pouco de visibilidade pra uma oportunidade, né, de mostrar o seu trampo pra que alguém curta, enfim. E o Autoral, inclusive eu agradeci, né, o pessoal, porque sempre achei legal a premissa do programa e fazer parte hoje aqui pra mim é muito bacana, porque é uma maneira de apoiar pra que fique cada vez maior esse programa, porque a iniciativa de dar esse espaço, de ter esse nome Autoral é muito importante. É muito importante. Se tivesse mais iniciativas como essa, em canais grandes como é a Kiss FM, a nossa cena seria muito mais forte, muito mais, com muito mais potencial do que tem, né, explorado, porque a gente tem potencial, a gente tem banda de qualidade, a gente, a nossa cena é riquíssima, só falta realmente mais oportunidade, né. Nossa, eu tava com tantas perguntas pra fazer, mas não dá pra fazer isso. É que eu falo demais, desculpa, gente. Não, maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, meu, pra mim, putz, muito feliz que você topou aí de fazer essa live comigo aqui na Autoral, muito obrigada, Autoral Brasil, deixe aí as tuas considerações finais, recadinhos finais. Pessoal, segue lá o Instagram da Fê, o meu, do Autoral, do Rádio de Corpo contra o Fascismo também, com o Catarse, que tá lá na bio da Fê e tá no meu bio, tá no bio de todo mundo aí pra gente doar, tá? Deixa aí as tuas considerações finais. Temos, temos, da Cripta, temos um minuto. Então, gente, obrigada, Autoral Brasil, pela oportunidade. Cara, Osítia, você sabe o quanto eu gosto de você, respeito o seu trabalho, que você faz não só com as bandas aí, Surra, que eu amo, mas Hardcore contra o Fascismo, essa mulher tem mil, mil habilidades, mil ideias, mil ativismos foda, então acompanhem ela, porque ela é foda. E obrigada por todo mundo que veio aí, aguentou falando minhas abobrinhas, obrigada pelo apoio de sempre, se hoje eu tô aqui falando com vocês, com esse sorriso no rosto e me emocionando de uma maneira positiva, é por causa do apoio de vocês. Sem vocês, não existe banda, não existe rádio, não existe produtora, Carol, não existe nada. Vocês que apoiam as bandas são a razão de tudo, então continuem assim, porque todo mundo precisa de vocês, né? E todo mundo precisa de arte também, é o que vimos nessa quarentena. Todo mundo passou sem comprar isso e aquilo, mas ninguém passou sem consumir música. Então, apoiem as bandas, principalmente apoiem as bandas autorais. Quem puder passar lá também na página da Cripta, dá uma moral pra nós. Dê Three Green Hearts, Carol Folha, Autoral Brasil, todo mundo. Obrigada pra todo mundo, gente. Beijo, gente, até quarta-feira que vem. Posso falar quem que é meu convidado de quarta-feira que vem, produção? Posso, né? O João. Quarta-feira eu vou estar com o João aqui. Beijo. Tchau.